Deixe o like nesse vídeo e se inscreve no canal antes dos 12 segundos, senão o seu Fortnite vai travar no próximo evento ao vivo. E tem aqui mais uma skin de graça para o Vini, que é inscrito no canal do Sherby. Deixem todos os vídeos aqui do Unicap Games dele aqui nos comentários, me seguem no Instagram, que é arroba SherbyGamer e deixem também sempre o Unicap Games dele nas minhas fotos lá do Instagram e o like também. Tem nesse skin aqui, meu brother. Prontinho, skin enviada com sucesso. E inclusive, se você gosta do canal e quer ajudar o meu trabalho, é muito importante que você sempre venha na loja de itens. Clique em apoio o criador e digite o código SherbyGamer.ytv depois no botão de aceitar e pronto. Fazendo isso, você está apoiando o canal e é graças a você. Então, sério, me apoia que você vai me ajudar demais mesmo. Mas é isso, galera. E se vocês comprarem qualquer coisa na loja do Fortnite, manda lá no meu Instagram, que é arroba SherbyGamer. Eu vou estar repostando vários de vocês lá também. Mas é isso, valeu e curtam o vídeo. Salve, salve, fish gang. Eu sou o Sherby. Sejam todos super bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E, galera, agora faltam menos de 8 mil peixinhos para a gente alcançar os 950 mil peixinhos. Sério, cara, muito obrigado. Vocês são demais. E, inclusive, é assim que a gente alcançou os 950 mil inscritos e peixinhos. Vocês vão escolher o que vai acontecer com o nosso brother, Reinaldinho. Nós iremos trocar ele, iremos aposentar ele ou até algo mais. Então, você que não aguenta mais esse fone pendurado aqui na minha cabeça, se inscreve no canal agora e chama em geral aí para se inscrever também. Galactus, finalmente ele está aqui. E sim, as sirenes já começaram a tocar. O fim de tudo está muito próximo. Quando, de fato, o Galactus chegar na ilha do Fortnite, todos nós entraremos num ônibus de batalha, que, inclusive, foi construído pelo próprio Tony Stark ou Iron Man, como você preferir. E quando todos os habitantes estiverem dentro do ônibus de batalha, ou melhor, estiverem salvos, diversos mísseis serão lançados contra o Galactus e ele será atingido e cairá no oceano. Alguns segundos depois disso, é claro, ele é muito poderoso, ele se levantará. E eu acredito que, nesse exato momento, ele pegará o Hell Carrier e jogará em direção ao ônibus de batalha, onde todo mundo está lá dentro, né, para tentar fugir do Galactus. Sendo assim, é bem provável que todo mundo vai ter que pular do ônibus de batalha para conseguir se salvar. Todos os heróis da Marvelizarão se unir e tentarão também parar o Galactus por alguns minutos, mas é tarde demais e, infelizmente, o Galactus conseguirá destruir tudo ao seu redor. Como o Galactus está muito próximo de conseguir absorver a energia do ponto zero, o Thor vai ter que lançar um enorme relâmpago e, inclusive, jogar o seu martelo, o Mihony, contra o vilão. E mais, ele vai atingir o Galactus bem no rosto. Como o poder do Thor também é muito forte, assim que o Galactus for atingido desta forma, ele cairá inconsciente e vai se chocar contra a autoridade, que antigamente era agência, e, pelo menos, na hora que eu estou gravando o vídeo para vocês, está chamando as ruínas. E o problema é o seguinte, como vocês já devem saber e eu já disse diversas vezes aqui nos vídeos, abaixo lá da autoridade das ruínas é exatamente onde está o ponto zero. E, ou seja, assim que o Galactus cair lá destruindo tudo, ele vai finalmente encontrar o ponto zero. E, assim que isso acontecer, todos os heróis terão muito pouco tempo para estar agindo para evitar isso. Porque se o Galactus conseguir pegar essa energia e absorver essa energia, o caos vai continuar e o pior vai acontecer. E a minha teoria, galera, é que o Thor vai abrir a Bifrost, e vai teletransportar ele e o Galactus de volta à realidade 616, onde, inclusive, eles vão esquecer tudo isso que aconteceu. E eu acredito que possa ser algo nessa pegada aí para terminar o evento ao vivo, e, aparentemente, sim, né, teremos o Galactus aí derrotado. No entanto, meus amigos, o ponto zero ainda estará aberto, e nos dias finais da temporada do Fortnite, nós veremos o time Sombra formar uma base para aproveitar dessa energia. E o que muitas pessoas estão se esquecendo completamente aqui nessa temporada é que o Galactus, inclusive, ele estava atrás dessa energia para derrotar o Black Winter, que é uma entidade muito mais poderosa do que ele. E se o próprio Galactus junto com o Thor ali voltou para a Terra 616 e esqueceu de tudo, quem que vai impedindo é que esse novo vilão chegue aqui na liga do Fortnite também. E enquanto ele não se aproxima, a temporada 5 do Fortnite é real. E enquanto ele não se aproxima, a quinta temporada será a real batalha de Nexus. E é bem provável que aconteça aí com Midahex e Agente do Caos, lutando para salvar ou até mesmo destruir toda a realidade. Os dois irão batalhar para decidir quem será o líder do ponto zero. E, inclusive, nenhum desses dois irá conseguirá fechá-lo. O que, inclusive, né, galera, pode trazer grandes consequências aqui para a ilha do Fortnite. Inclusive, eu quero até perguntar para vocês, vocês gostariam de voltar para a primeira ilha do Fortnite, de continuar jogando nessa ilha, nesse mapa, ou jogarem o mapa que a gente nunca jogou, vai? O que você prefere? Escreve aqui embaixo nos comentários. Com o tempo, mais e mais rachaduras começarão a aparecer em todo o mapa do Fortnite. E um flash de luz brilhante acontecerá também lá na Autoridade, ou Ruínas, e todos nós seremos teletransportados para o espaço. Nós veremos a Terra, digamos assim, né, envolvida também nessa energia. E então, depois disso, desaparecer. Todos nós seremos deixados no espaço por um tempo, até que uma nave espacial gigante, com o mesmo logotipo da Siona da temporada 3, aparecerá e eles serão responsáveis por nos levar de volta em segurança lá para a ilha. Vocês se lembram, inclusive, que nós ajudamos eles a repararem, né, construir a nave deles quebrada? E essa será a hora que eles vão nos agradecer por ter feito isso. Durante muito tempo, a Siona, né, não se encaixava no contexto da história, mas agora tudo faz sentido. Quando nós finalmente voltarmos para a ilha do Fortnite, nós encontraremos a ilha em Ruínas, porém com brilho azul em torno dela. E o tema da próxima temporada poderá muito bem ser o fim dos tempos. O Donald Mustard, que é o diretor criativo do Fortnite, ele já disse em um podcast que o Galactus, ele foi atraído lá para a nossa ilha do Fortnite, graças à energia do ponto zero, que fica lá na nossa ilha atual. Outra coisa muito interessante foi que o próprio Midas já tentou, digamos assim, quebrar essa simulação em que nós vivemos, com o dispositivo. Inclusive, deu aquela toda bagunça, né, da inundação, etc. E isso, galera, faz a gente pensar em como as últimas 14 temporadas do Fortnite, realmente foram tanto quanto confusas. Muitas pessoas estão se perguntando se realmente existe uma simulação, ou se isso tudo aqui foi uma história inventada pelo Midas para conseguir ser o líder de tudo. Afinal, ele é apresentado como o líder do crime. E eu acredito que a ilha é real, e que a simulação também possa ser. Graças ao Midas, nós tivemos um vislumbre de outra dimensão do multiverso, e nós sabemos que sim, que algo ou alguém está nos controlando. E eu também estou vendo algumas teorias bem interessantes que vocês inscritos estão deixando aqui nos vídeos, em que vocês estão dizendo aí que o visitante, ou se não apenas um do set, está utilizando o Midas como uma marionete para conseguir, dessa forma, quebrar essa simulação de uma vez por todas. Todos nós já estamos cansados de saber, né, que esse grupo, o set, eles são muito inteligentes, e que eles produzem várias dimensões. Mas será que eles são tão inteligentes aí quanto a organização do agente Jonesy, que inclusive nós vimos durante o evento ao vivo do dispositivo do Midas? E inclusive eles não trabalham juntos, será que eles são até mesmo inimigos? Um grupo tentando parar a simulação, enquanto o outro grupo lhe força os habitantes a viverem uma simulação constantemente. E eu até pensei em outra coisa, será que nós podemos viver no meio de uma batalha entre o grupo do set e o grupo que está controlando a simulação, o grupo do agente Jonesy? Nós podemos acabar sendo envolvidos em uma batalha entre esses dois grupos. E sério, eu gostaria muito de saber o que você pensa sobre isso aqui nos comentários, então já deixa aí embaixo tudo aí que você acha que vai acontecer, as melhores teorias podem virar vídeo, você pode receber um crédito aqui no canal. E outra coisa muito interessante, meus amigos, é que o Jetpack do Homem de Ferro é um dos itens mais recentes do Fortnite, e que agora nós podemos obter aqui no Fortnite de uma maneira gratuita. E embora haja um monte de recursos interessantes, nessa última atualização, essa aqui nesse Jetpack foi uma das mais legais. Os Jetpack, eles estavam disponíveis no Fortnite há mais de dois anos, no entanto, eles foram depois removidos do jogo, colocados lá no cofre. E infelizmente não, não tem um lugar fixo aí para você estar encontrando o seu Jetpack. Mas eu tenho uma dica muito interessante de como você pode achar ele mais fácil, mas vai estar lá na minha comunidade do Spark. Então, cara, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O link da minha comunidade do Spark está aqui embaixo, na descrição, assim que terminar o vídeo já passa lá, segue a minha comunidade, e saiba como pegar mais fácil o seu Jetpack. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa muitos teorias aqui nesse vídeo também. Deixa o like, chama todo mundo para deixar o like, se inscrever no canal também, e partir o 950 mil peixinhos, e depois o milhão de peixinhos. Mas é isso, gente. Apoio, pode me enxergar, me enxergar, me enxergar. Valeu, até mais e tchau!